Olá pessoal, hoje nós estamos começando uma nova etapa muito especial para o Bites in Beer, é a primeira edição do Bites in Beer on the road, é um primeiro projeto nosso de estar visitando todas as cervejarias, micro cervejarias do Brasil, começando aqui pelos estados mais representativos do Brasil, Santa Catarina, e iniciando pela Bites in Beer Lent, estamos sendo aqui recepcionados pelo Eduardo Kruger, um dos sócios da cerejaria, que aqui muito simpáticos estão nos recebendo e nos mostrando um pouco da estrutura, que aliás é uma das fábricas mais bem visitadas, das mais caprichadas que nós já vimos até hoje. Limpa, como a fábrica deve ser, com um cozinhamento bem bastante ágil, até um pouco fora do comum aí, do que a gente tem visto, né Zé? Nós estamos começando pelo resultado final de todo esse processo, pelo Matilsen maravilhoso. Vamos fazer um brinde aqui. Opa, saúde. Matilsen como ela deve ser. Agradabilíssima. Agradabilíssima. Já fala por si mesma. Isso. Uma pilsen infiltrada, né? A pilsen é de 4,8%, tá? Muito boa. Com um corpo adequado, eu acho assim, ela tá com um corpo bem adequado, porque às vezes o pessoal quer fazer uma pilsen europeia, bota muito corpo nela. Ao mesmo tempo, a cerveja de massa que a gente tá vendo, não tem corpo nenhum. Não. Isso aqui tá uma música que enche a boca, parabéns. Ela tem corpo, mas não te deixa pesado, ela não pesa. Você bebe muito... Enche a boca, não estou. Exatamente. É isso, isso é importante, Matilsen. Uma espuma também muito boa, muito densa, hein? Consistente, preserva durante praticamente todo copo, ela realmente, de início ao fim... Exatamente. Aqui, a Biolândia, além da fábrica, nós temos esse pubzinho aqui, muito bacana, maravilhoso, aqui, anexo à fábrica, que abre às... Todo dia às 16h30, né? De terça às sábados. Sendo que o bar é muito bacana, é um pub pequeno, né? Mas o nosso principal negócio é venda pra restaurantes e choperias no mercado externo. É, não for um da fábrica. Exatamente. Os clientes verem a fábrica, visitar, conhecer uma cervejaria, realmente, por isso a gente fez o bar, né? O bar aqui da fábrica, né? São quantos tipos de cerveja? A Biolândia, ela produz três tipos de cerveja. Pilsen, a Bock, né? As duas filtradas, né? Cerveja filtrada. E a nossa Weizenbier. Tá? São... São as três variedades que a gente produz o ano todo, né? Não deixamos de produzir uma Bock, por exemplo, no verão. O apreciador de Bock, ele vai beber o ano todo. O ano todo, é verdade. É, então tem cervejarias até que param a produção. Nós não. Nós até incentivamos mais ela no verão. E a escolha desse mix de cervejas aí, esse tipo de cerveja, foi baseado em uma pesquisa local que vocês fizeram? Ou já tinha uma aptidão especial pra cada cerveja dessa? Nós iniciamos a nossa produção, a nossa... a produção de cerveja com duas variedades. Com o Pilsen e o Bock, né? O Pilsen mais consumido no Brasil e no mundo. O Bock também precisa ser uma cerveja escura bem consumida no Brasil. Então ficou durante um ano produzindo dois tipos. Logo após, a gente quis lançar uma segunda, uma terceira. E aí a escolha, é lógico, foi pra Weizenbier, que é uma cerveja muito consumida. Inclusive, eu sou um grande apreciador. É, e ela vem... o consumo vem aumentando, né? A cada... a cada dia. E o nosso Bock, nós usamos quatro tipos de malte, né? O malte Pilsen normal e três maltes torrados, né? Com certo grau de torrefação. E onde aquela coloração bonita dela vem realmente do malte torrado, que é sensacional. Não é diferente de outras que de repente põe caramelo e tal, não. A beerland é autêntico mesmo. A gente usa o... Fiel à lei da pureza. Exatamente. Fiel à lei da pureza nos quatro tipos de shopping que a gente oferece. Agora vamos experimentar uma... Uma Weizenbier. Uma Weizenbier. Uma Weizenbier. Dando sequência aqui no Weizenbier, especial Santa Catarina. Estamos experimentando aqui uma cerveja de trigo maravilhosa, feita com malte alemão. Weizenbier. Um aroma que está nos surpreendendo a todos. Maravilhoso. Vou fazer um brinde aqui. Uma beleza de espuma, né, Zé? Nossa, fantástico. Aroma de... Típico das cervejas de trigo, de travo, banana, laranja. Exatamente. E no entanto, uma trigo leve. Uma delícia. Com o calor que está fazendo aqui em Blumenau, uma cerveja dessa está... Super refrescante, né? Super. Super refrescante. E nós estamos realmente impressionados pela qualidade da cerveja daqui e pelo cuidado, pelo processo e o resultado está aí, né? E essa é uma filha caçula, né? Essa aqui é o último lançamento de vocês, né? Exatamente. Como eu já tinha dito antes, o Bierrand iniciou com a Pilsen, com a Bock. E o terceiro desenvolvimento foi a nossa Weizenbier. E você tem mais alguma coisa aí na manga? Pensando que você possa liberar para a gente, assim? Não, não. São as três no momento. A gente teve no ano passado uma criação nossa, uma P-Wale. Muito, muito boa mesmo. Mas foi um lote pequeno, mais para a nossa degustação interna. Fala um pouco da Bock pra gente. Então, a Bock a gente vai degustar também. Ela é uma cerveja que também respeita a lei da pureza, né? Nós não usamos caramelo, açúcar, qualquer outro conservante, nada disso. Então, a gente utiliza quatro tipos de malte. O malte Pilsen e malte torrado. Mais três tipos de malte torrado. Então, é uma cerveja maravilhosa, tá? Para se beber o ano todo. Não só no inverno, não. O ano todo. Bem, vocês tiveram a oportunidade de ver um bastidor aí muito interessante, que é o processo de estar tirando uma Bock não filtrada ainda. Embora, na minha opinião pessoal, eu até dispensaria essa filtragem de uma cerveja dessa. Porque ela tá... Nesse estágio ela tá deliciosa. Ela tá no ponto. Tá maravilhosa essa cerveja. Tirando diretamente do tanque ali, no finalzinho do processo de fermentação já, o ponto de filtragem. Trouxe uma cerveja lá do fundo da fábrica, aqui pro bar. Isso. E, pessoalmente, é a cerveja que mais migradou até agora, de duas três. Uma briga difícil, mas essa eu achei... Eu achei que ela tá equilibradíssima, assim. Não tá muito... O amargo e o doce dela tá muito bom. Continuando aqui o nosso agradecimento ao... Ao Eduardo pela hospitalidade, pela qualidade da cerveja, pelos detalhes da fabricação. Por todo o cuidado que nós temos visto aqui, né, Marcelo? E dar os parabéns ao mestre cervejeiro, ao Lucio, que... Todas as cervejas de equilíbrio, poxa, ímpar. Falando sério. E todas agradáveis, todas adaptadas ao padrão brasileiro. Eu acho isso importante. Eu agradeço a visita de vocês, né? Convidar todos a conhecer Blumenau, a nossa cervejaria, a Bierland, tá? E... Mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. Estão vendo aí embaixo o site da Bierland. Podem visitar virtualmente e depois, obviamente, vir conhecer aqui pessoalmente. Exatamente. A balda de cerveja de Santa Catarina. É isso aí. Ok? Prosit. Prosit. Prositiva. 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 Obrigado.